Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui das armas de chefes que você pega. Você vê o chefe usando a arma, você fala, opa, brabo, se eu conseguir essa arma aqui, serei tão bom quanto esse chefe. E para sua decepção, não. Quando você consegue colocar a mão nessas armas, você vê que elas não são tão boas quanto parecem, apenas na mão do cara que tá usando. É como você roubar a guitarra de um guitarrista sem saber tocar a guitarra. O cara vai tocar a guitarra muito melhor que você. Nesse caso aqui se aplica aos jogos. Vamos falar então de armas de chefes que você pega e na verdade elas são bem zoadinhas, bem ruinsinhas ou bem abaixo do que você viu, pelo menos. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E se você quiser concorrer a um Eldering antes do lançamento do Eldering, participe das lives lá que a gente tá fazendo sorteios direto de Eldering. Então se inscreve lá e assista as lives e puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. No Mega Man 3 você enfrenta o boy chamado Sparkman. E como todo boy de Mega Man, ali você basicamente consegue a arma daquele chefe, a habilidade daquele chefe, depois que você o derrota e você pode usar para enfrentar outros chefes. E bem, a gente tem o Sparkman e que você pega lá a Spark Shock, que é uma arminha ali que você pode usar para eletrocutar os inimigos. O grande problema dessa arma é que, primeiro, ela só funciona em alguns inimigos específicos, não são todos inimigos que funcionam. E quando funciona ela simplesmente paralisa o inimigo no lugar. O que você deve pensar se você nunca jogou o Mega Man. Pô, mas isso é bom, eu paraliso o inimigo e finalizo o coitado. Ah, aí que está o Leningano, meu jovem. Porque essa arma aqui, ela não é possível você dar dano nenhum. Ou seja, você paralisar o inimigo, você não vai dar dano. E você não pode trocar de arma enquanto o inimigo está congelado, paralisado ali. Ou seja, é simplesmente para paralisar o inimigo, sei lá, se você quiser passar uma parte rápida ali pulando. Mas você não consegue eliminar aquele inimigo. Então ele vai voltar e depois ele pode se vingar e te fazer falecer. Então ela é bem inútil mesmo. E até para enfrentar os chefes, né? Tem um chefe que é imune a ela, não lembro qual é agora. Mas tem uma outra opção que você pode usar contra ele também. Então torna essa arma basicamente uma das mais inúteis de toda a franquia Mega Man. E do Mega Man 3, com certeza, ela é a mais fraca. Você não pode simplesmente dar dano em ninguém. E não pode nem trocar de arma quando você está com alguém paralisado. O que é bem inútil, você não consegue nem finalizar os inimigos. E vocês sabem muito bem que Mega Man, na maioria dos casos, é essencial você derrotar os inimigos. Então acaba que essa arma, ela meio que se torna muito situacional. E mesmo em locais que ela é usável, em situações que ela é usável. Ainda assim, ela não é uma boa arma, nem de longe. O chefe quando usa ela, ele vai lá, te deculta, dá dano, você toma uma sova. Mas quando você pega essa arminha, você fala, poxa, que decepção, meu amigo. Bem, eu pensei inicialmente em colocar a Storm Ruler de Dark Souls 3. Mas, tecnicamente, ela não é uma espada de boss. Embora ela seja bem fraquinha em relação quando você usa na situação em que ela é pra ser usada. Como assim? Pois é, essa arma, você consegue ela enfrentando Yorm, o gigante. E ela é uma arma que dá uns golpes retos ali, de vento, né? E dá um dano massivo no chefe. Chefe esse, que se você tentar derrotar sem essa arma, você vai demorar anos. Porque ele quase não toma dano. E dano é feita pra esse chefe aqui. Porém, depois que você a usa ali, ela não... Torna, nem sei lá, nem 10% da utilidade que ela tinha. Isso porque esses golpes cortantes que ela faz é demorado. Você precisa ficar carregando e atacar. O dano que ele dá não é o suficiente. Não é bom pra você derrotar a grande maioria dos chefes. E olha que engraçado. Ela é uma espada pra derrotar gigantes. E tem outros gigantes no jogo. E não funciona também. Não funciona contra gigantes. Apenas contra esse único gigante que é o Yorm, que é um chefe do jogo. Então, ela é bem fraquinha. Tudo bem que você for usar ela pra só bater normalmente. Ela fica numa média ok ali, dá pra usar. Mas o golpezão dela que daria um dano cabuloso. E, tipo, é uma arma que ela é um tanto punitiva. Porque você demora a carregar o golpe. Mas quando você vai usar nos chefes normais, ela se permite não dar dano. É muito mais vontade de você spamar uns 4 ataques ali. Você vai dar provavelmente quase a mesma quantidade de dano. Do que você usar essa arma carregando. É bem ruim. Mas, né, como estamos falando de armas propriamente de chefes. Nós temos a Twinblades lá da dançarina. Aquela que usa as duas armas bonitas. Ela usa uma, depois ela pega e começa a dar umas piruetas. O maluco fala, uau, quando eu derrotar essa boss aqui. Vou pegar a arma e vou fazer a arma dela. Que deve ser maravilhosa. Aí você chega lá na hora. Não, a arma não é maravilhosa. Ela não é tão boa assim. E tem muitas, mas muitas armas melhores. O maior problema dessa arma aqui são as escalas. Porque, tipo, mais que ela tenha dano de foco e de magia e dano base. São até ok. A escala dela é extremamente ruim. Então, tipo, mais pra frente do jogo ela realmente não vai servir tanto. Igual outras armas que você consegue fazer numa build mais fácil. Ela tem escala com um D em todos os atributos. Então, tipo, é uma escala muito baixa. E você não consegue propriamente fazer uma build focada nela. Pra ela aumentar o dano. Porque é muito espalhada a distribuição de afinidade com os atributos que você tem. Então, é uma arma que tem um dano muito mediano. Muito bobinha. É uma arma de boss, né? Existem outras maravilhosas opções que você consegue um dano maior. Muito mais fácil e muito mais simples. Então, ela acaba ficando pra trás aí. Como uma das piores arminhas de chefes aí de Dark Souls 3. Sem sombras de dúvidas. Dando continuidade aqui, nós temos a Sword of Eons. Lá do Fable. Mas, mais precisamente, do Fable The Lost Chapters. Porque no Fable The Lost Chapters, essa arma ficou muito fraca. Ela perdeu metade da sua força. Nerfaram ela boladamente. E essa espada, ela meio que é quase o plot central ali, basicamente, da história de Fable. Gira em torno dessa espada. E do vilão lá, o Jack, que quer pegar essa espada e tal. E essa espada, ela daria um poder absurdo ao usuário. E ela é tão absurda pra pegar que você precisa sacrificar a sua própria irmã no jogo. Pra conseguir essa arminha em questão. E, né? Quando você vai enfrentar o Jack, que é o principal vilão do jogo. Ele simplesmente vai conseguir essa espada. Ele vai usar essa espada. E vai usar uma série de pirueta, magia, poder. Que você fala, opa, vou pegar essa espada aqui, mas, né? Eu vou tacar o terror. Mas, quando você pega bem. Não tem nem muita coisa do que o Jack usa na boss fight. Você fica falando, pô, que sacanagem. Sacrifiquei minha irmãzinha, velho. Você sacrifica a sua irmã pra pegar esse negócio aqui. E você pegando, ela simplesmente dá metade do dano que ela dava. Tipo, ela dava uns 500 e pouco de dano. E caiu pra 200 e pouco de ataque. É um ataque bem baixo. Com uma espada que seria o plot central do jogo. E tão poderosíssima na mão do chefe lá. E quando você pega, ela é realmente bem meh. E depois, né? Inclusive, no Lost Chapter, nem vale muito a pena você pegar mais ela. Porque você tem a opção de destruí-la e pegar uma espada. A versão boa dessa espada, entre aspas. Que tem os mesmos atributos, basicamente. E você não precisa sacrificar sua irmã mais. Então, é uma arma de chefe que se tornou um tanto fraca e até inútil. Nas versões novas aí do Fable. Amigos, aqui eu dei uma pequenininha trapaceia. Porque não é bem uma arma. E sim um personagem. Mas a gente tá falando de Genshin Impact. E o Genshin Impact, os personagens tecnicamente são suas armas. Como se fossem pokémons, né? Na sua party. Mas é uma pequena trapaceada que eu dei aqui. E nós temos o Shield. Bem, você enfrenta o Shield como um boss. E o cara é totalmente outra pessoa, né? O cara tem, tipo, dano de água, dano de choque. E aí, no final, ele fica na versão que ele se transforma lá. Beres dando dano pra caramba. Batendo nos amiguinhos. Descendo o sarrafo em todo mundo. Quando você pega o personagem, o boneco Shield mesmo. Como um membro da sua party ali, né? Se você der sorte de pegá-lo. Ele é totalmente diferente. Ele só tem ataques de água. Um ataque ali que transforma os ataques dele em adaga bem rápido. Mas ele não chega aos pés do que é o boss que tu enfrenta ali. Tá, o Shield não é ruim, tá? Tipo, as armas aqui, a maioria eram bem porcaria mesmo. Mas o Shield não é um personagem ruim. Ele, inclusive, é considerado, pra quem sabe jogar com ele, um excelente DPS. Mas aqui a gente tá falando em relação ao chefe que tu enfrenta. E ao boneco que você pega. Tem um pequeno abismo em relação aos dois. Bem bizonho. Mas, é... Que do não? É bem porcaria em relação ao chefe. E, guys, esse aqui é o vídeo. Se você gostar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. Fui.